E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora Que sempre me tirava de bocara E pra aquelas pessoas, que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra um vizinho lá do bairro, mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também Acabando o rolo de onde nós chegou Tá começando mais o que? Um vídeo no canal Solta o vídeo papai, deixa o like e se inscreve que é nóis É like, 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 pra ser aquele likezão É like, like Faziada, com a boa Começando mais um vídeo de uniforme Porque nós só trabalha, rapaz Não tem rolê Não tem dinheiro Mas tá ligado A nave nós tá Conseguindo bancar Brincadeiras à parte, fiz uma tatuagem nova Não sei se alguém reparou aí também Ninguém quer saber, né? Rapaziada, já deixa aquele like, se inscreve no canal Hoje eu vou Vou dar aquele banho na joia Já vai fazer umas duas semanas já que ela tá suja Já postei o vídeo aí do dia que a gente foi pro sítio Quem quiser acompanhar aí o link do vídeo vai tá na descrição Mas foi de saber o cross pro sítio Mas é ruim E o Turse Então, rapaziada Eu vou Vou dar um banho nela, mano Só por Deus Eu não tenho o mesmo pique de antes Pra lavar carro não Não sei vocês, mas Sei lá, né, né Começa Ficar grande Começa a dar mais prioridade pro trampo O tempo que sobra pra tirar um lazer Tanto que eu tenho uma hora pra lavar ela, mano Vou lavar ela da Entre uma e duas horas Creio que eu nem consigo acabar, né Eu acho que as rodas eu vou ter que deixar pra amanhã Mas é isso, rapaziada Vou dar aquele banho nela Quando ela estiver limpa Que eu creio que Amanhã ela vai tá limpa Se liga Aí eu vou falar pra vocês Os trampos que foi feito na traseira Que eu mexi lá no No rebeque suspensões Meu eixo tava caindo, mano Tava acontecendo igual aquela saveira preta Que o eixo Saiu as rodas pra trás Arrumou aquele regaço na traseira, tá ligado? E ó Baixei mais dois reais na traseira De vinte, hein, mano Olha o tanto que tá engolindo Pneu duzentos e quinze Trinta, né Olha o tanto que tá engolindo Quase meia roda Falta um tanto pra zerar ainda, mano Já faz uns três anos que eu tô com ela já Tem muito trampo pra fazer É igual carro turbo, né, mano Nunca fica cem por cento Nunca tem aquele projeto finalizado Sempre tem alguma coisa pra fazer Preciso mexer na frente Tem muita coisa pra fazer ainda Mas eu creio que Que até O tempo que eu Que eu vou ter o dinheiro pra trocar No carro que eu quero Eu ainda vou ficar um bom tempo com ela Então eu creio que eu vou conseguir zerar ela Se Deus quiser Show, rapaziada Não esquece do like e se inscrever no canal Vizando na lua Gravidade zero Tipo um astronauta Eu te dou mudo E de chinela até sentei Pra mandar um Pra ver se era real Se é culpa da... É que eu dou muito trabalho Que eu sou do rolê Já tô com vinte e oito Ainda tentando me entender É que eu sou meio bipolar Não sou de fazer pose Gosto de carro baixo E som espancando Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Que a festa continua Eu vou fazer festa na lua Aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor na nave Eu vou fazer tremer a rua E o asfalto da lua Se a terra tá em guerra Que a festa continua Eu vou fazer festa na lua Aqui a gente faz amor na nave rapaziada acabei de chegar em casa lavei a sábado tem uns gato aqui se olhar bem de perto tem uns gatos se liga para pular para dentro ali as tábuas ali parça já desencaixei esse para-choque aqui tá até desencaixado tá ligado na frente tem as anilhas mas aqui atrás não tem como mano e aqui também tô cansado de encaixar sai já passei cola não dá mano tem que ter disposição né família e andar dessa altura aí na é praticamente fixa né mano eu nunca ergo para nada então e essa caminhada aí ó tá mais ou menos limpa aí se olhar bem de perto dá para ver que tem uns gatos tá ligado porque mano a situação que ela tava antes é louco eu vou mandar enserar ela para ficar zero bala vou guardá-la aqui e já vamos falar um pouco para vocês que foi feita na traseira que ela tá dessa altura deixou rapaziada dia de luta e dia de glória também sou maloqueiro de fé que nunca tá ligado existe amém graças a papai do céu que me concedeu esse tom letra e despartir o meu som salve para todas quebrada para todos menino bom meu Deus abençoa as favela que luta na revolução E aí aquela que eu queria tá quitada tá em dia até peguei batalhei olha só uma que eu diria o menor E aí o mesmo colocando os tuco e tem que fazer essa frente aí mano mas a gente tá vendo de mudar de casa tá ligado então não vai adiantar fazer agora aí ó todo dia é a mesma história parça todo dia todo dia todo dia vou encaixar aqui e aí 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 tem alguma alguma ideia para mim dar um jeito nesses para-choque mano comenta aí é porque na frente tem as anilhas né mano e as anilhas segura aqui já pode par que já quebrou travinha também mas aqui a anilha segura né mano então já tinha caído para-choque mas deixa nos comentários aí o que que vocês tem de ideia para me dar um jeito nesses para-choque aí rapaziada agora vou contar para vocês como que eu faço para andar nessa altura aí de aro 20 vai ficar o próximo vídeo mas ó se inscreve no canal ativa as notificações aí que às vezes chega vídeo vocês não vai saber eu conto muita novidade muito além de eu postar os rolês meu que eu dou eu dou muitas dicas de coisas que eu faço no meu carro coisas que acontecem comigo pode estar ajudando vocês aí entendeu eu vou tá gravando também mano vídeo com inscrito se der certo no domingo hoje é quinta se der certo no domingo vou gravar um vídeo com ele né moleque aí tem se não me engano 15 anos vou dar um rolê com ele de saveiro que além de realizar o sonho do menino aí né a gente cria uma esperança no coração da pessoa de trabalhar de ir pelo lado do bem de querer querer ter uma coisa que pelos olhos de outras pessoas que não gostam é ruim mas para a gente é bom demais mano isso daqui não faz mal para ninguém você entendeu é só de quem tem pressa né mano quem tem pressa infelizmente não vai passar de lado não adianta mas é isso rapaziada deixa o like aí se inscreve é e tamo junto fechou